Gente, começando mais um vídeo Vamos para a vana vulcânica, se for um Flamestag 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peguei, mas eu morri, ó. Grilo, vamos de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá arrebentar com ele. Pega ele cacete aí. Eu vacilei no começo. Pega ele cacete. Tchau, tchau.